Só para não ter nenhuma dúvida, só para mim não ter dúvida. Quem aqui, há uma ou duas semanas atrás, participou da Assembleia que nós viemos aqui, eu fiz, e pedi autorização para os trabalhadores para participar da mobilização que teria no dia 11 em todo o Brasil. Quem aqui participou da Assembleia? Levanta a mão. Então tá bom. Todos participaram da Assembleia. Estou fazendo isso porque hoje de manhã eu tive já que me abraçar com um companheiro ali em cima. De madrugada um companheiro achou que eu era a mulher que me abraçava lá em cima, lá naquela abracinha amarela. Companheiro participa da Assembleia ou de repente não participa. Deve ser aquele perigo que entrou pela portaria do fútbol para ir para o sol saco do chefe. Depois que há uma discussão inteira, depois que o Brasil não para, outro não para, depois que aqui no estado do Paraná, os metalúrgicos, está no jornal, não está todas as fotos, mas fizeram a maior mobilização com mais de 60 mil trabalhadores parando. Volkswagen está aí de capa, parou 100%, Renault parou, CNH parou, WHB parou, a Massa parou, a RAP parou, a CAB parou. E assim a perfeita paz do Paraná parou. A Volvo deu um exemplo que se fosse pelo salário, pela grade salarial, pelo vale-mercado, pela maior participação ao nível do Brasil, pelo respeito, pelo plano médio, pelo plano de farmácia, vamos dar a ser parado. Já temos 40 anos. Só por isso não precisamos dar a ser parado. Mas paramos porque o Brasil reagiu, o povo foi para a rua, uns malacos, outros mesmo malacos, um não sabendo porque estava indo, outros não sabendo, um indo porque recebeu lá na dita rede social e achou bonito e foi, pintou o rosto, outro não colocou a máscara, um quebrou, outro não quebrou, outro porque era coxa branca, outro outro, eles foram. E o trabalhador aguardou. Nós trabalhadores temos a nossa bandeira historicamente. Se alguém é que não sabia, tem que saber. Desde o Paulo, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Nós temos uma pauta discutindo historicamente, passando por trabalhador. Já fomos lá em São Paulo, no grande estádio, lotamos, tiramos a palma e entregamos para a Dilma. Há quatro meses atrás fomos a Brasília, 60 mil líderes. Reclamar que a Dilma já vai fazer dois anos que não conversa com os trabalhadores. Puxamos uma oriadeira, fizemos protestos. E agora vem a SBT, que me chamou de bandido por aí, o pessoal do ratinho lá, que parece que é pago pelos empresários. E dizendo que os trabalhadores, não se morrer, me tiram deles. Vê se apareceu na Globo, vê se apareceu na RIC, vê se apareceu na SBT. Essa foto que está aí de mais de sete, dez mil trabalhadores da Volkswagen na rua. Vê se apareceu na Renault que fizeram a caminhada de mais de dois quilômetros, indo e voltando na BR, vê se apareceu. Vê se apareceu, não, da Perfeita apareceu, da Volvo parece que apareceu rapidamente. E não foi o sindicato, foram os trabalhadores. Por quê? Porque justamente nós queremos um pedaço mais barato, nós queremos um pedaço perdido, nós queremos que o Brasil inteiro dê 48 horas. Olha lá, 40 horas, né, 48 horas, tô morto. 44 tá ruim. Nós queremos que todos dê 40. Agora, se aqui os companheiros, de repente, algum chefe, algum líder, dá pra se aposentar, tem o Maurício Schurie que quer pressionar, ele vai se pensar diferente. Se o Schurie quer reunir o pessoal no Zezivit e quer pressionar, ele vai pressionar diferente. Nós respeitamos ele, entendemos que a Volvo tem que ter a produção, que o trabalho tem que ser respeitado. Quando a Volvo precisa e deixa os companheiros em casa porque não tem peça, ou porque o cliente, ou porque isso, aquilo, como vai ter agora aí ônibus, como vai ter agora também o profissional, nós aceitamos ficar em casa, recebemos o salário cheio e quando a empresa tem necessidade, nós vamos responder horas. Por que que o dia 11, que é um dia de luta, dos trabalhadores que na sua grande maioria tem o pai, a mãe, o parente, a irmã, o primo, o avô, o amigo, o inimigo, que mora numa cidade, que o ônibus não tem qualidade, que não tem médico, que não tem remédio, que não tem segurança, polícia pra prender os bandidos, mas tem polícia pra bater em lá e a parte de fábrica. Eu não tô brigando pela gente, nós temos até uma qualidade melhor. Mas e a nossa família? E os demais de Paraná e esse curitibano? Região metropolitana, como é que tá? Posso saber a menina que foi estuprada lá em Colombo, prenderam quatro inocentes, e agora tão vendo que não são, e agora tá dentro aí que tem o investigador do policial mesmo. Então a nossa protesta por isso. como os companheiros do segundo turno iriam entrar a trabalhar mesmo sabendo que o primeiro protestou até a vez e decidiram na grande maioria ir embora e só voltar no outro dia. Seria até inconcebível que os companheiros do segundo caíssem primeiro. Até o terceiro nós entendemos que já saiu de madrugada e passou pro protesto. Mas mesmo assim, a gente, se alguém aqui de repente teve o mal entendido, não foi bem explicado, nós queremos, em nome do presidente Sajimut, em nome do meu nome, em nome do presidente da Força Sindical, que sou eu agora, não só pedir desculpas. Mas nós já tínhamos entendido que os companheiros fariam o mesmo movimento. Podia ser de meia hora, uma hora, duas horas, como foi de três horas no primeiro turno, e depois do primeiro turno resolveu o oficial de inteiro, automaticamente é o segundo. Até porque, não sei, seria justo os companheiros um pagar de repente um dia ou perder um dia, e os demais de repente não perder nada porque ele está pra dentro. Agora, se os companheiros, infelizmente, isso nós temos também que fazer uma reflexão e da gente. muitas vezes criticamos o sindicato, criticamos o governo, ou os deputados, ou os vereadores, ou os prefeitos. Mas quando a gente pode nos investir, investir uma hora ou um dia pra mostrar a nossa cara e a nossa indignação, a gente resolve ir assistir a novela, resolve de repente ir pra missa, ir pro culto, ou ir jogar bola. e não fomos fazer o protesto de fazer. Daí a empresa quer puxar a orelha dos trabalhadores. Ah, porque não foram pra rua de verdade, vão descontar o dia. Descontaram, né, a filóia. Nós não podemos deixar, o sindicato não vai permitir que a vô, ou qualquer empresa, desconte o dia do trabalhador que o protesto três horas, meia hora, o dia inteiro. Nós podemos até discutir por a produção, mas descontar não podemos aceitar e foi por isso que eu vim aqui hoje de manhã já dar mensagem pra direção da empresa, para o senhor Martins, para o Maurício. Tem mais alguns nomes aqui que me passaram aqui, né, o Carlão, o Chume, o Celso Gil, pra essa apresentação pessoal também, acho que nesse é o caminho. É, o aqui, prejudicou e levou para o lado a pessoa ocasionando demissão do trabalhador. Eu tô dizendo aqui que eu vou falar, o companheiro aqui, vou dar um exemplo que eu entendi agora aqui. Companheiro é bom, trabalhou cinco anos da Volvo, nunca teve advertência, avaliação sempre boa. Então nós queremos ver esse companheiro que foi mandado embora da Volvo, é bom que o Nanami esteja olhando? Nós queremos saber esse companheiro aí que parece ele que não gostou de uma brincadeira do chefe, do líder, que de repente não é uma brincadeira e de repente o cara não gostou. O incidente metanol, daqui a um dia, um mês, foi mandado embora. Mas o companheiro tem dez anos de firma e parece que historicamente o companheiro, a avaliação é boa, então nós queremos ver a avaliação do companheiro. Qual é que a Volvo está contratando gente fazendo a resta em produção mandar o companheiro embora? Sendo um companheiro. Não tem baixa performance para nós sabermos. Não tem outro. Então nós queremos saber realmente como é que está sendo feito os critérios da demissão da Volvo. Se é por vingança ou porque o cara de repente não gostou da brincadeira ou não foi jogar bola ou não cortou a grama do chefe ou não foi lá bater parabéns no aniversário do chefe onde devolvou o bolo, nós temos que ver. Então essa é a situação que nós temos aqui, companheiros. Nós não podemos ficar quietos. Então eu quero aqui pedir aos companheiros do segundo turno que a gente, primeiro, a gente quer entender que os companheiros já tinham participado da assembleia e automaticamente os companheiros que eu fui lá para roubar bosa para acompanhar as centrais como o primeiro turno parou automaticamente demais. Agora, se alguém aqui falou para vocês como falou no primeiro turno que iria descontar que iria descontar o dia 11 vocês podem ter certeza a gente esperava outra coisa na direção da Volvo que a Volvo não vai descontar. Mas já falamos de manhã e de manhã foi aprovado o que pelos trabalhadores? Primeiro, parabenizando os trabalhadores da Volvo pela unidade pela qualidade da produção mas pela cidadania de ter protestado em defesa dos direitos dos brasileiros e melhorar a qualidade da bandeira dos trabalhadores. Segundo, aprovamos aqui que se a Volvo descontar o dia 11 as horas paradas ou a DSR ou a comissão de fábrica ou o sindicato e a força sindical estará parando a Volvo para daí discutir essa hora e o que é melhor ou pior estaremos fazendo como está fazendo a Volvo vigília para não ter hora extra nem antes do trabalho nem depois do trabalho nós não podemos fazer hora extra ajudar a empresa quando a empresa está no dia que nós lutamos para defender o direito dos brasileiros está sendo punido e pelo que eu estou vendo já conversamos aí ele e o Chacal aqui com o companheiro de recursos humanos e ele já está dizendo que posso com certeza foi o mal entendido mas vamos tomar a mesma linha já com vocês da mesma forma de manhã nós queremos que os companheiros já se ciente e autorize se descontar o dia 11 e as horas paradas da DSR nós vamos aí sim parar de verdade só a Volvo para que reveja e pague o nosso dia nós não aceitamos e se descontar além de parar faremos o boicote as horas extra seja terceiro segundo ou primeiro o primeiro já aprovou isso a gente espera que a Volvo não faça mas se quiser nós temos que reagir nós não podemos fazer o melhor acordo do Brasil ter os melhores benefícios e depois aceitar pressão inteiramente para não brigar pelos direitos e que é pior toda vez que ficar na porta de fábrica os trabalhadores eu peço um favor pare discuta deixa a Calpa logo aqui mas participe da Assembleia tome a decisão seja a favor ou contra para depois da decisão tomada não ter trabalhadores dentro dos prédios no banheiro no refeitório na associação não vai reclamando a Assembleia pode não agradar todo mundo mas a maioria é soberana e nós vamos fazer cumprir a empresa igual não gosta beleza? só para não ter dúvida quem ouviu entender agora está uma meia alta qual é a linha? então está bom pois gente todo mundo agora do tempo eu vou colocar em votação para deliberar os companheiros que ouvirem entenderam e concordem com a linha da comissão de fábrica do sindicato e do primeiro turno que se for descontado as horas para lá do dia 11 ou o PSR que vão recontar as horas ou que vão parar em protesto junto com o primeiro turno e a comissão de sindicato que levou o tamanho do Vitor é está meio fracinho mas já melhorou pessoal então essa é a linha então eu quero agradecer vocês parabenizar pedir desculpas se teve algum irmão entendido na votação no segundo turno mas essa é a linha parabéns aos companheiros em nome dos trabalhadores de Curitiba região metropolitana em nome dos trabalhadores do Paraná e em nome dos trabalhadores do Brasil pela unidade pela unidade que está tendo aqui os trabalhadores da Volvo é por isso que nós temos os melhores acordos temos já garantido a data base temos garantido um PNR bom e vamos agora junto com a comissão de fábrica a semana que vem amanhã o sindicato já vai indicar qual é os dois nomes que vai fazer parte da comissão do PNR vamos discutir também Jorge Taputo que tem a comissão de fábrica também vamos só discutir para que internamente viu Marquinhos pessoal internamente a possibilidade que a empresa de ver um local para estar aí pegando a ficha daquele do FGTS daqueles companheiros que querem entrar na justiça para a correção do FGTS fazer internamente numa sala aí de repente com a comissão de fábrica com o sindicato internamente para pegar o documento para coletar tudo ou de repente até já lançado no sistema que possa ter eu não tinha pensado se de repente a rua vai resolver ser parceiro e até na sala a gente com o sindicato a comissão já tem a sala da comissão que pode ser uma sala que já pode ser um local para poder ser um posto avançado para pegar a documentação necessária a inscrição para que possa encaminhar para o advogado para entrar na justiça e o companheiro ia ver a correção dos 88% do fundo de garantia então não precisa ter uma nova sala pode ser com certeza não ter uma sala do chacal mas é uma ideia que me serviu agora que já é uma sala do trabalhador a comissão está lá pode a comissão o diretor do sindicato de alguma forma se ele tiver mais dificuldade podemos estar colocando um funcionário do sindicato para acompanhar também já está tendo hoje lá na Renault um trabalho do sindicato lá na comissão de fábrica lá e eu vou estar conversando com a Nanda em nome do presidente do sindicato para estar avançando essa ideia beleza?